Olá pessoal! E aí, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? O vídeo de hoje, gente, é sobre cabelo. Novamente, sim, gente, eu tô nessa pegada de cabelo, sabe? Eu quero deixar meu cabelo bem mais hidratado, bem mais bonito, bem mais forte. E tô conseguindo, gente. Quem aí lembra do último vídeo de cabelo que eu falei? Que o meu cabelo tava caindo muito, que o meu cabelo caía conforme eu fazia assim, vinha aquele monte de cabelo. Eu já tava começando a ficar desesperada. O que foi que eu fiz? Cortei meu cabelo e eu aproveitei também pra cortar e já fazer um cronograma capilar. Que mais pros próximos vídeos eu vou trazer meu cronograma capilar aqui pra vocês, tá? E hoje eu vim falar dessa misturinha aqui, gente, ó. Dessa misturinha fantástica aqui, que é da Gota Dourada, ó. Eu não sei se a luz tá estourando, gente, peraí. Ó, essa misturinha aqui, né? Gente, o que eu achei dessa misturinha aqui? Primeiro que a embalagem é linda, eu não sei se vocês vão ver direito aí, ó, mas ela tem, tipo, uns brilhos na própria embalagem, que já dá uma, assim, você olha, é muito bonita a embalagem, tá? Então, essa misturinha é fantástica. Aí ela vem com essa ampola, ó, com essa ampolinha aqui, tá? E vem essa espatulazinha também, né? Então, sempre, vem aqui, deixa eu mostrar igual, vem assim, gente, ó. Vem assim, olha, boa que não tem como perder. Vem assim, ó, veio assim, né? Então, gente, aí tá escrito aqui, ó, faça você mesmo. A luz tá estourando, né? Faça você mesmo. É uma ampola que você pode usar tanto ele, ela toda, né, pra dar um efeito mais fantástico, como você pode usar meia ampola ou menos de meio, como eu usei, né? É, pra, ó, eu usei e ficou desse tanto aqui, ó, tá descendo ainda, tá vendo? Então, eu usei só um pouco da ampola. Posição, gente, dessa misturinha, dessa máscara aqui, que é maravilhosa, que é uma máscara turbinada, tá? Misturinha fantástica, ela contém óleo de rícino, vitaminas E, é, creatina e depantol, tá? Ela é hidratação de longa duração e reconstrói profundamente. Brilho intenso, trata e previne danos, é, severos. E ele tem condicionador, não precisa, quando você geralmente faz uma hidratação, você passa um condicionador do final, não precisa, porque essa máscara já tem, tá, gente? E é super fácil de usar e, gente, na hora que você passa, ele não é um creme bem pastoso, né? Não é, mas, porém, ele é muito, deixa muito maleável o cabelo, na hora que dá aplicação, ó, se você segurar um pouco, um pouco bem, ele derrama, tá vendo? Tá vendo? Tô vindo pra cá, ó, mas não é tão ralinho assim. Só que eu gostei demais, porque na hora que você pega, faz essa misturinha e você vai massageando o cabelo, então, conforme você vai aplicando, gente, já vai ficando maleável o cabelo, né? Você vai massageando e já vai dando aquela maciez no seu cabelo, que fica fora de sério, muito gostoso. Eu deixei uns dois, três minutinhos, não mais que isso, né? Aqui na forma dela, fala que você pode deixar um minutinho ou como você também pode colocar numa touca, se assim você preferir, né? Então, gente, eu adorei. O cheirinho dele é muito bom, é um cheiro bem suave. É um cheirinho assim, não dá pra... mas é um cheirinho bem gostoso. Então, eu adorei, gente, eu adorei, muito bom mesmo. E o meu cabelo, gente, olha, eu só sequei ele e amarrei, né? Como sempre eu faço. Ó, não sei se vocês aí dá pra perceber o brilho que ele tá. Gente, olha, eu tô bem de frente à janela, até eu sem luz nenhuma, só com a janela. Com a claridade da janela, mostrar bem pertinho pra vocês o brilho que tá esse cabelo. Ó, tá vendo? E uma coisa que quando eu sequei bem meu cabelo, eu senti cor muito mais forte mesmo. Tô sentindo meu cabelo, sabe cabelo quando tá hidratado, tá bonito, assim? Eu tô sentindo meu cabelo bem mais forte mesmo, olha. Dá pra ver o brilho, gente. Ai, adorei, 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 adorei. Então, gente, eu super recomendo essa máscara aqui, né? Se você tá com o cabelo mais detonado e quer fazer uma hidratação mais profunda, você coloca toda essa ampolinha que ela vai te dar um melhor resultado, tá? Que no caso não era o meu caso, então eu usei só um pouquinho assim da ampola. Mas se você está com o cabelo bem detonado, poroso, fraco, quebradiço e uma hidratação mais profunda, então você coloca e coloca a ampolinha toda, tá? Eu não usei porque, né? Mas se você precisar, gente, ó, adorei. Gota dourada, adorei. Gente, essa amostrinha, adorei, adorei, adorei. E se você gostou desse vídeo, tá? E se você gostou do meu cabelo, não esqueça de dar o seu joinha que é muito importante pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal e se você não me segue nas redes sociais, me segue. O meu Instagram é o arroba blognet, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!